Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui num lugar muito especial com uma pessoa que só você não morando nesse planeta para não conhecer, Emanuele Baldini. Obrigado por receber a gente aqui. É um prazer, é um prazer. Então, esse é o Wesley, ele é nosso CEO, nosso chefe também, ele veio para ver se a gente ia falar tudo direitinho, para não constranger o nosso convidado. Como eu disse, estamos aqui na Sala São Paulo, o Emanuele fez a gentileza de nos receber na sala dele, para a gente bater um super papo aqui, tirar vários conteúdos para vocês, tentar ajudar vocês que querem realmente aprender violino de verdade, conhecer um pouco mais desse mundo, até para você que está começando um pouco mais. Então, vamos lá. Caso alguém não more nesse planeta, eu queria que você se apresentasse, Emanuele. Quem é Emanuele Baldini? Então, eu sou um violinista, regente italiano, mas desde 2005 aqui no Brasil, residente aqui no Brasil. Aliás, eu vim em 2005 a convite da USESP para assumir o papel de espala da USESP. Na verdade, eu vim algumas vezes em 2003, outras vezes em 2004. E a partir de março de 2005, assumi como titular na USESP. E além disso, dou aulas, toco música de câmera, idealizo conteúdos didáticos também. Isso é uma coisa que sempre me interessa. Blogueira no caso, blogueira no caso. Não sei, eu não sou famoso, não tenho ambição de ter milhões de seguidores, mas tenho sim um senso, um pouco de missão. Acho que é meu dever, tendo o luxo de trabalhar na melhor orquestra da América Latina, sinto o dever de devolver um pouquinho a esse país, aos jovens desse país, um pouco daquilo que esse país deu para mim. Então, eu faço questão de produzir esse conteúdo para ajudar as pessoas, os jovens, e faço questão de que esse conteúdo seja gratuito. Legal. Manuad, só nesse gancho que você está se apresentando, que antes você falou alguma coisa sobre o seu irmão na Itália. Sim. Depois é um assunto que a gente vai entrar, mas eu queria entender, você vem de uma família de violinistas? Violinistas não, de músicos. De músicos. Meus pais são ambos pianistas, meu pai era, agora aposentou, mas era professor de piano principal no conservatório da minha cidade. Minha mãe é professora de teoria solfejo, e tenho dois irmãos, eu sou maior, tenho dois irmãos, um arquiteto e outro formado em piano, também pianista, mas nunca quis seguir. Ele falou, eu não vou fazer a vida que você faz horas e horas estudando violino, não vou conseguir isso. Ele foi mais para um lado, apesar que toca super bem piano, mas ele foi para um lado mais musicológico, escreve livros, faz palestras, digamos, é mais musicólogo. Na Itália? Na Itália. Que bacana. E por que o violino? Escolha sua ou não? Escolha minha, aliás, quando eu escolhi o violino, eu estava tocando o piano. É curioso isso, mas... Achou muito fácil. Eu chegava... Estava entediado. Eu voltava para a casa da escolinha, sentava no piano do meu pai, improvisava, harmonias absurdas, não sabia ler música, tinha seis anos de idade, então sentava e improvisava, inventava coisas. E um dia assisti um concerto na televisão, com o concerto Tchaikovsky para violino, com Uto Ugi, um violinista que ainda está em atividade na Itália, e fiquei encantado e pedi um violino. E no Natal sucessivo, recebi um violino, um oitavo, acho que comecei já com um oitavo. E comecei. E aí não parou mais. Não parei mais. E aí, bom, passou praticamente, passou boa parte da vida esse início na Itália, e aí em 2005, antes de 2005, você falou, né? 2003, 2004, já começou esse flirte aqui com a orquestra. Em que ponto exatamente isso aconteceu? O que exatamente trouxe para cá? O que te fez? Porque a grande dúvida, só para contextualizar, a grande dúvida das pessoas é o que levaria um violinista a sair da Europa para vir para o Brasil, sendo que a maioria do pessoal daqui está querendo ir para lá, né? Então, eu vou adicionar mais coisas que podem deixar muitas dúvidas sobre por que eu tomei essa decisão. Porque além de tudo isso que você falou, que as pessoas querem ir para lá, eu tinha trabalho vitalício, vitalício, era a espala da orquestra da minha cidade e vitalício. Tinha frequentes convites para fazer espala na escala de Milão. Quando eu estava de folga na minha ex-orquestra lá na Itália, eu ia para Milão, Ricardo Mutti era o regente, ia como convidado lá em Milão e, bom, mais duas, duas questões. Comprei um apartamento na minha cidade, esse apartamento era a sete minutos a pé do teatro e a quinze minutos a pé da casa dos meus pais. É tipo aqui em São Paulo, é tudo super perto, tranquilo. Então, foi num momento, a decisão foi num momento menos esperado possível, porque eu já tinha tomado algumas atitudes de quem, que geralmente são tomadas por quem já decidiu fixar sua existência no lugar. Já estava criando raiz ali. Comprei apartamento, é a cidade dos meus pais, dos meus irmãos. Só que, quando chegou o primeiro convite, John Nashlin me convidou por duas semanas, em 2003, eu aceitei sem a menor intenção de que esse poderia ser, para vir aqui, morar aqui, trabalhar aqui. E eu vim fazer uma experiência. Assim como eu ia na escala de Milão, como convidado, eu falei, ah, vou duas semanas em São Paulo, conheço uma nova orquestra. O problema, é um problema bom, mas na hora foi um meio, deu uma balançada na minha cabeça, no meu coração. O problema é que, quando eu cheguei aqui, entrei nessa sala, escutei o som da orquestra, comecei a conviver, nesse pouco tempo, mas comecei a conviver com jovens de 16 nacionalidades diferentes, o que era uma riqueza incrível. Na minha ex-orquestra tinha só italianos, talvez um, dois da Croácia, lá perto das regiões, perto da Itália. E só, chegar numa orquestra, assim, internacional, com o melhor do que o Brasil produziu na música, e alguns dos melhores talentos de outros países, cada um com suas experiências, com suas tradições, com as colas diferentes, foi uma... acendeu uma chama em mim. E aí voltei, comecei a ficar com saudade, me chamaram uma segunda vez, obviamente, vim, ainda sem pensar em nada fixo aqui. Só que depois, eles gostaram do meu trabalho, e começaram a me convidar mais vezes, mais vezes, até que, em novembro de 2004, teve uma longa turnê de um mês pelo Brasil, Manaus, Belém, descemos toda a costa, todas as capitais do Norte e Nordeste. Aí teve um problema, né? Aí conheceu as praias, e aí já era... Conheci esse país maravilhoso, conheci esse país maravilhoso. Aí como... aí... é como se o elo que faltasse tivesse fechado, né? Porque a orquestra... já tinha me apaixonado pela orquestra, já tinha uma... uma verdadeira paixão por essa sala, também. A estrutura, toda a instituição é algo realmente muito... um luxo. E o elo que faltava era isso, era o amor para o país. E pronto. É fácil, né? Se apaixonar pelo Brasil, né? Pra mim é muito fácil.